Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é para você bugar e achar que eu pirei de vez, porque eu vou falar para você por que que você não precisa investir em marketing agora. É meu povo, eu dou dica de marketing sim, porque no Tradutor Iniciante eu tenho um público que está em diferentes momentos da carreira. Tem a galera que ainda nem começou na tradução que está pesquisando sobre a profissão, mas que quer ser tradutor. Tem a galera que já deu o primeiro passo, já está estudando, já está entrando, é um Tradutor Iniciante. Tem o pessoal que já segue o Tradutor Iniciante há mais tempo, já começou a conseguir trabalho e aí já precisa trabalhar um pouquinho mais marketing. Então quer dizer, eu tenho diferentes níveis na profissão e por isso que eu dou dicas também, mas você que está começando agora, você que ainda é um aspirante à profissão, você não precisa de marketing agora, então esquece, para de pensar que você tem que investir em marketing porque não é isso que você precisa agora e eu vou te dizer o porquê. Nesse momento você não precisa de marketing, você precisa de muito estudo, você precisa de técnica, você precisa de formação e de muita, muita, muita dedicação. Sem essa base inicial, você não devia sequer pensar em querer conseguir trabalho. E o que eu vejo muita gente falando, as pessoas que chegam para mim e falam assim, ah mas eu quero primeiro conseguir um trabalho para depois eu investir em estudo. Cara, está tudo errado, já vai começar errado. Imagina um médico falar assim, não, primeiro eu vou fazer uma cirurgia em você e aí depois eu vou ver se eu gosto e aí eu estudo medicina. Já viu algum médico falar isso? Já viu algum piloto, você está no avião para viajar e o piloto chegar e falar assim, olha eu vou fazer esse voo aqui para ver se eu gosto e depois eu penso em estudar como é que eu passo para virar um piloto profissional. Eu sairia do avião na hora. Depois que você investir em formação, que você começar a praticar, receber feedback e aí melhorar, trabalhar sempre na melhoria contínua, começar a fazer trabalhos com excelência, porque não adianta fazer trabalho meia boca, tá? Você tem que fazer o melhor que você consegue fazer, que você puder fazer. E se esse seu melhor não está bom, você tem que trabalhar para fazer melhor ainda. Por quê? Ah, Laila, porque o mercado está saturado, não é questão do mercado estar saturado. Existem muitos tradutores, mas o mercado também tem carência de tradutores bons, de tradutores excelentes. E aí quando você chegar nesse nível de trabalhar com excelência, os seus seus colegas vão começar a te indicar, os seus clientes vão começar a te indicar para outros possíveis clientes. E aí sim você pode começar a pensar em marketing. Mas antes de estudar, antes de ter formação, antes de ter técnica para exercer a atividade que você quer exercer, você não precisa de marketing. Você vai trabalhar em marketing, você vai investir seu tempo em marketing, aí vamos dizer que você consegue um cliente. Aí o cliente te pede para fazer uma coisa e você não tem técnica, você não sabe fazer aquela coisa que o cliente pediu. E aí como é que fica? Aí você depois perde o cliente que você teve tanto trabalho de conseguir. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu tenho batido muito na tecla de que você tem que ter uma formação, você tem que ter técnica, você tem que estudar. Ultimamente eu tenho falado muito disso. Por quê? Se está difícil de entrar no mercado para pessoas que estão estudando, que estão participando de palestras, que estão sempre correndo atrás de conhecimento, por que que você acha que você, que sequer pensa em fazer um curso de tradução, vai conseguir trabalho assim facilmente? Não está fácil, as empresas estão exigindo cada vez mais dos tradutores, sejam eles iniciantes ou não. E agora, ainda, ainda está para, ainda não está disponível, mas estão trabalhando numa norma ISO de tradução e interpretação, ou seja, profissionais, e já vou citar, não vou falar tradutor, vou falar profissionais, prestem atenção nessa palavra, profissionais que queiram trabalhar com determinados clientes terão que atender a norma ISO de tradução e interpretação. Se você é tradutor e você quer trabalhar com determinado cliente, esse cliente exige essa norma, você tem que seguir, e o que está nessa norma? Uma das coisas é a questão da formação, e não é qualquer formação, é formação em tradução. Então, tem que estudar sim, se você quiser ter, né, esses clientes, é claro. Então, invista, primeiramente, na sua formação, invista em conhecer técnicas, invista em conseguir praticar e ter feedback. Invista, de repente, num mentor, invista, sei lá, em algo que você realmente vai conseguir praticar e ver se o que você está fazendo está bom ou se precisa melhorar. É nisso que você precisa nesse momento inicial. Não é em marketing, não é na Laila falando em como você vai conseguir cliente. Não é o tradutor iniciante te dando dica de marketing. Como é que eu faço para... não, como é que você faz? Você estuda. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Não sei em qual nível que você aí, que está assistindo esse vídeo, se encontra hoje. Eu não sei se você é um aspirante à profissão, eu não sei se você já é um tradutor iniciante, que já começou a estudar e está começando a caminhar. Eu não sei se você já tem seus clientes e já está na fase de investir no marketing, mas o marketing dele não é só para conseguir clientes. Entendam isso. Quer fazer marketing ainda estudando? É fácil. Eu vou dar uma dica aqui de graça para vocês, que não estava nem no meu script aqui desse vídeo, tá? Quer começar a fazer marketing? Uma coisa simples. Está fazendo um curso de formação em tradução. Óbvio, né, gente? Não é fazer um curso de, sei lá, automaquiagem, porque isso não interessa ao seu cliente. Está fazendo um curso de tradução. Está fazendo um curso dentro da área da tradução na qual você deseja atuar? Tradução médica, jurídica, legendagem, dublagem? Enfim, a área lá que te interessa? Pô, vai lá, faz um storyzinho, faz um bumerangue, tira uma foto, posta na sua rede social favorita lá e mostra que você está estudando, mostra que você está buscando conhecimento, que você quer se aperfeiçoar naquilo que você faz ou que você pretende começar a fazer. Isso é marketing. Marketing não é você ficar botando fotinho bonitinha, criando feed organizado. Não, isso aí é nível mais avançado. Para quem está começando agora, que tem que investir na formação, na capacitação, você tem que pensar nesse tipo de marketing e mostrar que, olha, eu estou estudando. E não é fazer cursos só para receber um certificado, não. Certificado não serve de nada, tá? O que serve é o teu conhecimento. Não adianta você ter 10 milhões de certificados lá no teu LinkedIn e na hora que você for fazer um teste de tradução, você não passar, tá? Então, esquece esse negócio de fazer curso, de participar de palestra, de evento, para ganhar certificadinho. Vai com a intenção de aprender. Se tiver certificado, legal, você está no lucro, porque você pode comprovar as suas horas, mas que o certificado não seja o motivo pelo qual você está indo para aquele evento ou para aquele curso. Então, poupa o seu tempo, poupa o seu dinheiro, poupa a sua energia de ficar se preocupando com detalhes que não vão fazer a menor diferença agora e se preocupa em se capacitar, em aprender técnicas, em se formar naquilo que você deseja, em adquirir conhecimento para fazer sempre melhor. Isso é o que vai fazer o seu marketing. Porque aí, quando você prestar aquele serviço maravilhoso que ultrapassar a expectativa do cliente, aquele cliente mesmo vai te indicar para outro cliente. Vocês acham que os clientes não se falam? Se falam, tá? Então, quando o seu cliente começar a te indicar, é porque você já está, ó, top. Já, olha, já dá um like nesse vídeo, já salve essa dica para você ter de fácil acesso sempre que você precisar, porque isso é dica de ouro, hein? Estou falando para vocês. Depois que você tiver toda a formação, toda a sua especialização, já decidiu o que você quer fazer, aí sim você começa a pensar em investir em marketing. Isso é, se você precisar investir em marketing, se seus próprios colegas, seus próprios clientes não fizerem o marketing para você. Espero que tenham gostado dessa dica, dica sincerona, tradutora iniciante sincero aqui. Mas é uma dica, gente, bota em prática. Escuta o que eu estou falando que vocês vão ver que vai dar certo. Quer aprender mais um pouquinho sobre tradução, sobre o mercado, sobre como é o nosso dia a dia? Então, vem participar das lives do Sextou. Live toda sexta-feira no Instagram, arroba tradutora iniciante oficial. Cada semana com um convidado diferente, um assunto diferente, para você aprender mais um pouco sobre essa profissão maravilhosa e que eu amo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então é isso. Nos vemos, então, na próxima sexta-feira, lá na live do Sextou. Grande beijo. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.